Estou com o vídeo do Cax aqui na tela, vou deixar o vídeo original aí no comentário fixado, ele tá fazendo duas lives, né, ele fez duas lives, melhor dizendo, do Oneiros, e nesse vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês a chegada dele, ele tá muito confuso, ainda não consegui entender tudo que ele faz, mas o que eu consegui pegar aqui pra vocês, eu vou passando e o que vocês já souberem dele também, deixa aí nos comentários. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NextSank, porque o bicho tá bonito e tá confuso também, então chegou aqui no servidor de teste, né, os 80 livrinhos, pra vocês hyparem ele ou não, ele tá muito estiloso, eu acho o visual dele, tá bem bonito, tá flutuante como é o Hacks também, cara, eu acho ele bem da hora, visualmente falando dos espectros ou o espectro mais bonito aqui no game, beleza? Mostrando aqui, então, os stats dele, ele vai upar pra 80, então padrãozinho, né, classe SS, então vários A e S, ele só vai ter aqui uma defesa fraca contra a defesa física, né, contra ataque físico, e ele também vai ter uma velocidade bem mediana, inicialmente, e ele não vai ter bônus no oitavo sentido de velocidade também, mas o destaque fica pro ataque físico. 3.487, se não me engano é o maior ataque físico que teremos no game também, referente a casa, ainda não sei qual que é a, eu acho, não sei se essa é a casa dele, ele vai ficar só, não é a casa dele, porque essa aqui é a Pandora, né, então acho que o Kax não achou qual que é a casa dele, né, ainda mais que ele não tem desenho e tal, então, olha lá, ele tá meio perdido aqui pra tentar achar a casa dele. Talvez não inseriram ali, talvez não inseriram nenhuma casma, talvez, olha lá, ele tá passando, esse daqui é a Persephone, tá, então já tá fechado essa casa aqui também, como se o Chonsapuri sozinho? Aqui, ela tá vendo, não tem outro SS, então, não temos ainda acesso a casa do Oneiros, e vamos agora às suas skills. Então, aquele vídeo que eu falei sobre as skills do Oneiro é fake, já pode desconsiderar, né, eu, pra falar a verdade, gostei mais da skill fake, né, mas, porque aqui ele tá numa vibe controle, a vibe atual, ele é mais de DPS com um pouco de controle também, vamos conferir. Então, vamos lá, a primeira skill dele causa 120% de dano físico a um alvo, se o alvo estiver em estado de sonho, causará um ataque adicional de 100% de dano verdadeiro e restaurará a mesma quantidade de saúde. Ele coloca o inimigo em estado de sonho na sua skill 2, que é uma skill muito interessante, tá, porém eu não entendi, e eu acho que o Kax também não, até onde eu vi ele falando, né, o que eu consegui entender, lembrando que o Kax fala em espanhol, então dá pra entender mais ou menos que não entendi espanhol. Então, ele pode atacar um aliado também, e ele vai recuperar PV, né, conforme ele atacou o aliado, eu não sei, porque ele ataca o aliado às vezes, tá, e é isso, temos aqui a descrição das skills dele, 120%, 100% de dano verdadeiro e tem essa de roubo de vida, podemos dizer assim, recuperação de vida que ele tem. E no para sua segunda skill, a sua segunda skill, ela é interessante, ela custa 2 de energia, causa 300% de dano físico a um inimigo e puxa o alvo para dentro do sonho, na verdade só fica um símbolo de debuff em cima da cabeça dele, tá. O alvo que entra no sonho não pode causar nenhum dano a outras unidades além do deus do sonho. O que que eu achei de interessante nisso daqui? Você pode anular dano do Sukiyo, talvez o dano de Utanatos, saco, então dá pra você anular o dano de um DPS muito forte. Isso aqui eu achei bem da hora, ou seja, você vai, o DPS ele só vai querer mesmo atacar o Sukiyo, ele fica com uma estratégia chamariz mesmo, né, Então todo mundo vai atacar o Sukiyo, você pode usar isso estratégicamente também, para um Shun Divino, um Shun Sapuri, uma cobertura do Shiryu, e ele pode atacar de boas também, tá. Então isso aí é bem da hora. E é isso, tá, você pode montar algumas armadilhas e seria isso daí. Então o inimigo vai forçar, quer dizer, você vai focar que o inimigo ataca o nosso amigão aqui, o Neiros, beleza? Porém, ele tem aquela vibe de evolução também, tipo determinação do Kannon, Milo Divino, que você vai ganhando efeitos extras conforme vai prolongando a luta, né? E ele ganha a sua transformação, e na sua transformação ele ganha um set de skills tipo Artemis, que você escolhe no início de toda a rodada, no início da sua ação, qual skill você vai utilizar. É a vibe do Ipirus, né, toda vez que chega a vez dele você escolhe uma das três cartas, mas é um set skill tipo Artemis, né, que você vai escolher. Então, ele tem aqui uma outra habilidade, que é o quê? 3 de energia, causa 350% de dano físico, mais 120% de dano verdadeiro a todos os oponentes. Pelo que eu vi, esse dano é maior do que o do Thanatos quando dá um ataque em área, porque o Thanatos é 130% de dano verdadeiro, sem essa parte dos 350% de dano físico. E o Thanatos tem um ataque B, esse aqui tem um ataque acima de S, então ele causa muito, muito dano, mas esse aqui é só quando ele ficar evoluído. Então, tem uma morosidade pra ele causar esse dano bem perigoso em área, tá? E ainda por cima, ele vai aumentar o dano causado aos lutadores que estão com o debuff do sonho em mais 30%. Se o dano é eliminar o lutador do sonho, então o sonho é quebrado, causando 260% de dano físico, mais 80% de dano real novamente. Aqui, pelo que eu entendi é, se você eliminar quem está ainda no sonho, né, com o debuff do sonho, ele ainda vai causar mais esse dano. Então, assim, se o cara, quem não tiver protegido, não sei, isso aqui pode ser nerfado, tá muito roubado esse dano. É um dano, assim, que provavelmente, quem sobreviver vai perder mais da metade da vida, é tipo isso. É muito dano mesmo, sei lá, talvez é 3 ataques em área de o Thanatos, mas isso aqui com o Dooku Divino é um reskill, é o que eu posso dizer pra vocês. Ele também tem uma outra habilidade, né, lembra que eu falei 2 sets de habilidade? Ele tem uma outra set com 2 de energia. Ele vai causar 400% de dano físico às unidades dentro do sonho, tá, e 65% de dano a todas as unidades fora do sonho. 20% do dano total, desta vez, será convertido em valor de shield, e o valor do escudo não excederá 45% do valor máximo da saúde do Oneiros. Se houver uma unidade inimiga no estado de sonho, seu estado de sonho será estendido por mais uma rodada. Aqui, há outras que o Ad Custo 3 é melhor, mas talvez você não tenha 3 de energia também, ou talvez você não tenha um momento oportuno pra utilizar, por exemplo, e aí você vai preferir a Ad Custo 2, que vai causar um dano bem menor, porém você vai ter uma sobrevivência maior, porque você vai gerar um shield em você, e ainda vai estender o estado de sonho em alguém. Ou seja, aquele cara tá com o dano anulado e vai ficar mais uma rodada ainda com a anulação de dano, já que a sua skill de custo 3, ele não vai causar o debuff de anulação de dano, beleza? Tô imaginando isso aqui no PVE, daqueles PVE que só tem um inimigo. Se você consegue anular o dano do inimigo pra sempre, isso aqui tem que incluir a descrição, não pode ser utilizado em chefes, né? Então tem essa informação aqui adicional também, né? Mas não tá com todos os textos e tá muito confuso, tá muito confuso. Vamos para a sua skill 3 aqui, deixa eu só achar ela aqui pra gente, e não mostra, né? A descrição do dano e tal, da skill 3, isso aí é uma bosta, né? Então o que é a sua skill 3? É uma passiva. Em cada grande rodada, quando o Deus dos Sonhos recebe dano fora da rodada de outros lutadores inimigos, pela primeira vez, ele liberará, melhor dizendo, um canal dos sonhos para ele, até uma vez por rodada. Há no máximo duas unidades no estado de sonho, e alvos subsequentes não entrarão no estado de sonho novamente. Cada gatilho do dia do sonho, pode acender um ponto de alma e obter um escudo de saúde máximo de 15%. O escudo não excederá o valor máximo de 45% da vida máxima. Então você pode ver que ele vai gerando escudo, embora ele tenha uma sobrevivência por causa da defesa mais baixa, embora o PV dele é 18k, né? Tipo um Aldeba Divino. Ele vai gerar esse shield pra ele ficar ainda mais tanker, beleza? É mais fácil dele tomar hit kill, mas aqueles danos mitigados, né? Tipo um Sukiyo que fica dando tapinha, ou até mesmo contra tapinha mesmo, isso daqui vai ser um bom reforço. Pra quem viu o vídeo do cano de gêmeos, cano de gêmeos que provavelmente deve se tornar meta, vai ser, assim, prejudicado por causa dessa lance do Oneiros ficar gerando shield. Ao contrário do Alone, virou espada, virou lenda, né? Essa parte aqui da skill, ela ficou um pouquinho confusa, né? Pra mim, eu não consegui identificar em gameplay, que é no máximo duas unidades no estado de sonho e os alvos subsequentes não entrarão no estado de sonho novamente. Pelo que eu entendi, só pode ter no máximo duas unidades com dano anulado, né? Que é no estado de sonho, mas eu não sei. Não sei se é isso mesmo, porque eu não vi em gameplay também aplicando três sonhos, por exemplo, no estado do sonho. E agora vamos para a sua última skill, que é uma skill, que é a skill que eu falei pra vocês de evolução. Então, vamos lá. Cadê aqui? Quatro deuses em um. Deus dos sonhos tem quatro pontos de alma e um canal de sonho ativado por liberação ativa ou ativação passiva de um canal de sonho. Um ponto de alma. Então, o que é liberação ativa? É quando ele usa skill 2, eu não vi ele usando o ataque básico ativar os pontos dele. E passivamente, eu não vi ele ativando, que talvez seria alguma coisa relacionada a essa parte aqui da sua skill 3, tá? Esse daqui é o BO do Oneiros, que talvez possa ter reajuste, que aparentemente ele está lento pelas gameplays que eu vi. Porque ele tem que transformar na sua forma quimera, porque ele se não fica só no nono dano e é uma gameplay, assim, não sei. É até razoável, né? É uma estratégia legal, mas custador de energia. Porém, ele vai ganhar efeitos adicionais pra cada ponto que ele tem. Ele ganha uns círculos em volta dele, que você vai ver. E quando ele terá 4 círculos, ele assume a forma final, que já dá um ataque em área, que não fala aqui também. Mas, vamos lá. O ponto de alma inicial é 1, então ele já começa com 1 ponto e ele já tem esse efeito. Aumentando seu próprio efeito crítico em 50% e o poder de ataque em 20%, mostrando, cara, monstraço, né? O cara já tem um ataque físico monstraço de 3.000 e tanto aí, mas o multiplicador de dano dele é baixo, 300%, né? Então, isso aí, pra dar uma balanceada, mas na sua forma final, vocês já viram aquela skill 2 dele de 3 de energia, o monstro que é. E ainda vai ter esse efeito já garantido. Quando ele ativar seu segundo ponto, o rejuvenescimento é adicionado ao final de cada rodada, ele vai recuperar 7%. Tem um asterisco aqui, não sei se é pra cada alma, tá? Do seu PV máximo, ele gera shield, ele vai recuperar de vida. Isso é muito bom porque ele é o chamarizo. Lembra que ele anula o dano da galera do seu time? Então, a galera, os atacantes, vai focar ele. Então, isso aqui é muito bom pra recuperar, principalmente com o chum divino, né? Que recupera ainda mais pontos de vida no cara protegido. Quando ele tiver 3 pontos, que isso aqui você já pode usar na rodada 2, sem duplo turno, isso que eu tô falando. O dano causado pelo lutador inimigo no canal dos sonhos é reduzido em 30%. Então, quando o inimigo for atacar o Oneiros, possivelmente, né? Ele vai ter 30% de dano reduzido. Isso aí pro Oneiros atacar muito mais aquele alvo que ele tá querendo anular, né? Aquele alvo que você tá querendo anular no campo. Então, essa base de anular de dano, você pode entender que é um controle, tá? E por fim, quando ele tera 4 pontos, torna-se um estado de harmonia e a orientação do sonho pode ser alterada, alternada entre a skill de custo 2 e a skill de custo 3. Aqui ele fala também que quando a alma aponta, que eu não entendi o que quer dizer, há 100% de chance. Isso no level 5, tá? Então, essa aqui é uma skill, possivelmente, tem que tá no level 5, para liberar imediatamente o sonho do édito do guardião. E o édito do guardião também atirar o alvo principal para o sonho. Eu não sei se esse aqui, na hora que você for usar suas skills 2, né? Que elas vão evoluir, ele vai colocar em estado do sonho e tal. O que eu consegui? Identificar de pontos positivos no Oneiros, é... Anula o dano do inimigo em 100%, pode ser bem OP isso, né? Temos que ver se... Como que é isso em gameplay e tal, se vai anular os ataques em área e tudo. Efeito de anular dano do inimigo, Cris, que até já se chama Aris, né? Para você focar em um Shun Divino, um Shiryu e tal, e o seu time vai ficar mais protegido para jogar, né? E se ficar invisível, o dano é anulado, né? Tipo assim, você usar a invisibilidade no Oneiros, o cara vai ter que atacar alguém do seu time, A menos seja dano em área, então, isso aí também é bem da hora. Vamos mostrar agora a sua gameplay. Começou a luta, temos aí o Oneiros em campo, tá? Então ele fica com uma bolotinha aqui, como citei para vocês. Aqui ele já está com o buff, né? De ataque que ele tem, de crítico, mais 50%. Isso aí é bem roubadão. Então ele vai dar o ataque aqui, ó. Tá vendo? Ele está selecionado o ataque básico e está obrigando a atacar a Luna. O porquê eu ainda não vi a vantagem disso, além de recuperar a vida e, sei lá, por que isso? Então isso aí é uma coisa ainda que está nebuloso na estratégia que a Tencent desenvolveu para o Oneiros, porque não tem isso na tradução de atacar alguém, tá? Então ele está com ele mesmo aqui, ó. Eu nem sabia que ele podia atacar ele mesmo. E ele não ganhou mais um ponto, tá vendo? Um ponto de sonho. Então ele vai usar a skill lá, ó. A skill base ainda está selecionando somente aliado. Ele atacou a Luna. E não ganhou os pontos. Então, assim, não sei, esse ataque básico ainda poderá ser buffado, talvez, tá? Ó, o visual dele está muito estiloso, velho. Eu gostei demais do visual dele. Agora ele vai usar a skill 2. Beleza. Esse aqui é o debuff que ele vai aplicar, né? Ele acertou crítico, que ele é muito fácil de acertar crítico. Ele ganhou um shieldzinho aqui, ó, se eu não me engano. Ah lá, o inimigo, como todos estão atacando a Luna, então ele causou zero de dano na Luna. Os demais vão causar dano. E vocês podem ver que está duas rodadas aqui também. Isso aí é bem OP, velho. Porque você meio que consegue ficar anulando, se ele não for controlado, obviamente, né? Dois inimigos. Isso aí eu achei muito roubado. Olha lá, ó. Dois no estado de sonho. Então, se o inimigo tem dois DPS, cara... Né? Então, complicado, né? Causou zero de dano ali. Parece que é pela rodada inteira. Porque ele ficou até o final da rodada ali. Isso é muito bom, porque, por exemplo, o Thanatos, ele passou a vez dele, ele ainda vai continuar. Se ele dá mais ataque em área, vai perder aí também o seu dano em área. Quer dizer, só vai causar no Oneiros, né? No caso que eu estou querendo dizer aqui. O Orfeu, ele vai ficar tocando a lira lá, até o final da rodada, se causar dano. Eu achei isso muito quebrado. Muito quebrado mesmo. Esse lance de durar duas rodadas. É muito da hora. Muito OP. Aqui ele está ganhando as estrelas, tá vendo? Aqui ele já está com a terceira estrela, que ele vai tomar menos dano em quem está com o debuff, mas eles não vão atacar ele, né? E ele já evoluiu aqui, na verdade, né? Ele está na quarta rodada. Ele ganhou a quarta... Ah, quando ele ganha a quarta, ele vira a quimera e já dá um ataque em área, ó. O ataque em área, eu não sei qual que é esse ataque em área, se é o de custo 2, talvez, beleza? Beleza. Então, olha só, ele está muito estiloso. Ele está grandão, né? Menor do que eu imaginei, né? Porque ele é gigante no anime, mas, cara, ele no campo está legal. Tipo, o Alderba Divino ocupa quase o espaço do Alderba Divino com os escudos, né? Aqui é onde ele aparece o set de skills, que eles estão usando o mesmo design da Artemis, mas aqui é reciclado, né? Os negócios. Possivelmente, ele vai ter a sua imagem exclusiva, obviamente, né? Então, aqui você pode escolher a de custo 2, a de custo 3 também. Aparentemente, as demais skills é a mesma, né? Você pode ver aqui, ó, a última palavra é o ifem aqui, essa última aqui, essa aqui parece que tem um Lzinho aqui, ó, Lzinho, essa aqui parece que tem um P, tem um P, então, a única coisa que você vai mudar, caso não tenha aturação, é sua skill 2, que é a de custo 3, que causa um dano cabuloso, ou a de custo 2, que vai gerar shield e aplicar o estado do sonho. Então, ele usa a de custo 3 e ele vai dar hit kill aqui em todo mundo. Vocês podem testar com o seu tanatão aí, ó, o tanatos, ele não dá kill em todo mundo, véi. Aqui ele vai começar a testar boneiros, tudo um, né? Mas já deu pra entender mais ou menos como é que funciona ele, ele tá ainda um pouquinho confuso, mas tá bonito, eu gostaria aí de um bonequinho dele, com certeza, um action figure, mas vamos lá, o Oneiros, eu achei ele bem da hora, ainda tá nebuloso, essa, ah, não, vou falar agora antes, né? Pô, pedi o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, aqui o Oneiros, tá tudo um no mangá que ele tá testando, então, ele vai tá meio flopado, referente a up skill dele, talvez possa ser, se não sofrer alterações, eu acho que é essencialmente, somente a skill 4, que vai precisar aí de level 5, talvez, obviamente a skill 2 dele, causa muito dano, vai ser legal, level 5, mas talvez possa, sei lá, usar aí um 4, 4, 5, talvez, eu não entendi como funciona ainda, a skill 3 dele, pra saber se, dá pra fazer menos ou não, tá? Mas, por enquanto, somente a skill 4 dele, que aparentemente vai ser level 5, o que que eu achei de bom do Oneiros, e o que que a gente tem que ver, se vai funcionar também, que tem muitos bugs aqui no servidor de teste, é, primeiro a limitação do custo 2, isso aí é muito chato, é, um silêncio, pode incomodar, eu não sei se vai sofrer alterações, na skill base, e aí a gente tem que gastar livros nela também, mas eu acho demais, essa vibe de, você anular o dano, de algum DPS do inimigo, ou do principal DPS do inimigo, focando dano somente no Oneiros, isso abre margem, pra mais estratégias diferentes aí também, tanto de, você complicar a vida do inimigo, quanto você criar, estratégias defensivas pra você, também, beleza? É, anulação de, de, outro problema do Oneiros, é o lance dele demorar a evoluir, então ele vai ficar inicialmente como controle, e depois ele muda, na sua gameplay, então, ele começa como controle, e evolui para um DPS em área, muito perigoso também, no geral, cara, eu posso dizer que eu gostei, do Oneiros, né, eu ainda não consegui pensar em fraquezas dele, além de ter que ficar gastando, energia toda rodada, né, a gente tem, tá recebendo bastante personagem aí, que jogam, muito sem gastar energia, igual, é a Pandora, tem buff, né, pro seu time inteiro, gera shield, então, mesmo que ela não revive, ela tá fazendo aí, muita coisa, o Death Theros, ele causa lá, sua explosão galáctica, uma vez, e depois, ele já consegue jogar passivamente, também, então, o Sukiô, tem os ataques básicos, muito forte, e, eu acho que o único problema dele mesmo, vai ser o lance, de ter que gastar, energia toda rodada, mas, no geral, eu achei ele um personagem bem perigoso mesmo, a partir da rodada 3, ele pode tentar dar uma kill aí, se você usar acelerador, em todo mundo, olha o dano que ele tá causando, galera, nesse mangá, e, e, isso aqui, se não me engano, tá nível 1, cara, é isso que eu dei, tá nível 1, cara, é muito roubado, então, é isso, eu achei ele bem da hora, eu gostaria de saber aí, de vocês, o que vocês acharam, vocês curtiram, não curtiram, agora, esperar sair lá, no servidor chinês, espero que saia, lá no, lá na, semana que vem, né, pra eu testar aí, eu faço uma live aí, com vocês, e, nos vemos então, no próximo vídeo, comenta aí, o que você achou, a tradução estará no comentário fixado, valeu, e, fui. Tchau, 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 tchau,